Esse rapaz que você está vendo aí, telespectador, é o Matheus, ele tem 24 anos. É um menino bom, um menino de família, mas é um menino que estava com problema de depressão. E aí ele saiu de casa, hoje já faz cinco dias, deixou o celular, não levou roupa, saiu apenas com o uniforme do trabalho, onde ele já estava trabalhando há cerca de três meses. Mas o que a família sabe, Silvia, é que ele estava um pouco descontente com a vida, o que é muito normal, principalmente nessa faixa de idade. Mas nada, aparentemente, que levasse o Matheus a desaparecer da forma que desapareceu. E agora a família está vivendo esse momento de angústia, sem saber o que aconteceu com o Matheus, para onde o Matheus foi, o que o Matheus está pensando em sair de casa assim, se achando, segundo a própria família, como um derrotado, porque o serviço não estava bem, o relacionamento, às vezes, com a namorada não estava bem. Mas, na verdade, eu estou aqui com a família, com quem nós vamos conversar agora com a mãe e com o pai, e a gente batia um papo aqui com a mãe, eu pedi até para a senhora chegar um pouquinho o microfone mais para cá, para ficar melhor. Vocês, de fato, não sabem o que aconteceu para ele sair de casa. A senhora me contou que uma vez, como ele sofre de depressão, já saiu de casa, mas ele voltou com dois dias, ele nunca demorou desse tanto, né? Boa noite. Boa noite. Não, da outra vez que ele fez isso, a gente já estava com tratamento com o psicólogo com ele, mas ele levou o celular e aí a polícia conseguiu rastrear ele em Hidrolândia. Segundo ele, ele andou a pé daqui em Hidrolândia, né? Mas aí ele começou a trabalhar, né? E a gente começou a notar uma melhora dele com esse trabalho, sabe? E aí, quando foi sexta-feira, ele chegou em casa, ele almoçou, ele sentou comigo do lado no sofá, ainda estava passando filme, ele estava assistindo, ele comentou do filme comigo, falou para mim, assim, que o filme era o que estava acontecendo. Eu não percebi nada dele, ele tomou banho, vestiu o uniforme e saiu para trabalhar, só porque não apareceu mais no trabalho. A senhora me contou que ele deixou o celular, deixou roupa, não levou nada, nada, nada. Nada. A não ser um pouco de dinheiro que ele tinha guardado na carteira. Isso, porque um dia antes, eu nunca mexi na carteira dele, não sei porquê, um dia antes eu mexi na carteira dele e vi que ele tinha dinheiro na carteira. A senhora, naturalmente, está muito angustiada agora, querendo um... Porque essa dor da incerteza é a pior de todas. É terrível, gente. Oh, meu Deus, eu peço a todo mundo que estiver vendo, se vê o Matheus, oh, meu Deus, segura ele, fala para ele, espera um pouquinho, avisa a família. Eu estou muito angustiada, tem quatro dias que eu não durmo. O seu filho estava tomando algum medicamento? Não, porque ele foi na psicóloga, a psicóloga falou que ainda não era a hora de entrar com medicamento, que ele não tinha tendência suicida, né? Aí não tinha entrado com medicamento com ele, não. O que a senhora acha que aconteceu para o Matheus decidir sair de casa? Olha, eu... Porque assim, ele não se conversava essas coisas comigo em relação ao sentimento, não, sabe? Mas ele terminou com a namorada que ele estava morando com ela. E aí, ele... Porque ele vinha com uma decepção, que ele trabalhava de Uber com essa epidemia, né? Não estava bem o serviço. Não estava dando dinheiro, e aí ele não estava conseguindo pagar as contas dele, né? E ele era muito cuidadoso com isso. Aí bagunçou o nome dele, o cheque dele voltou, o cartão de crédito dele bagunçou. E ele começou, e aí chegou um ponto que a menina terminou o relacionamento com ele, né? E aí ele pegou e começou a se sentir fracassado. Ele falou que... E ele pegou, gravou um vídeo, porque ele deixou o celular dele destravar, deixou a senha do celular para mim. E ele gravou um vídeo falando que ele só fazia coisa errada nessa vida, que ele era um inútil, e que tudo que ele fazia, nada dava certo, e que ele não queria mais viver. Mãe... Silvia... Mãe, calma. Olha, mãezinha, Deus está com você agora nesse momento, viu? Amém. Deus está com a senhora nesse momento, esse pai, eu estou vendo um pai em silêncio, mas com o coração gritando, gritando em voz alta, por súplicas, para que esse menino apareça. Eu espero que Deus abençoe o seu filho, em qualquer lugar que ele esteja nesse momento, para que ele tenha uma consciência, tenha ali uma regeneração mesmo ali da parte da cabecinha dele, que ele tenha um astral diferente para que ele possa voltar para a casa de vocês. E ao mesmo tempo, mãezinha e pai, eu vou pedir encarecidamente ao vivo no Cidade Alerta, tratamento psiquiátrico é caríssimo no Brasil e não é diferente em Goiás. E pouquíssimos psiquiatras atendem para o plano de saúde. Dessa forma, a sociedade está muito doente. Quando eu falo assim, pai e mãe, somos todos nós. Todos nós atualmente temos um tipo de dor diferente, seja por um desemprego, por uma perda familiar por causa da Covid, seja por algum tipo de depressão como o filho da senhora estava enfrentando sem motivo aparente, mas com um monte de motivos que ela alegava ter, que é o emprego, às vezes ali, a falta do dinheiro, o fim do relacionamento. Porque às vezes, mãezinha, não é somente uma terapia com a psicóloga, às vezes precisa de um medicamento ser introduzido para que eles sintam o bem-estar e realmente fiquem mais tranquilos para conseguir enfrentar as adversidades. Porque não está fácil. Os jovens de hoje em dia, eles têm um peso, vocês sabem disso, né? A gente tem o quê aqui? A mesma faixa etária? Os jovens de hoje em dia, eles têm dores maiores que as nossas. Porque tudo é na hora. A gente, antigamente, quando tinha uma tragédia, a gente demorava a saber disso, a falar sobre isso. E a gente não introduzia tanto. O jovem, não. É imediato, está na internet. O jovem é criticado na internet. Se ele não está bem, os amigos já vão falar ou ele não vai ter amigos. Então, assim, esse é o alerta desse momento para ficar, para que os pais procurem ajuda. E aos senhores, psiquiatras, pensem mais. Os senhores se formaram em medicina para ajudar. Vocês carregam aí toda uma frase bonita, né? Ali o enredo lindo da medicina, que também tem que ser convertido em ajudar as pessoas. Então, pensem muito bem sobre isso ou baixar o valor do atendimento para quando a família é carente. Tá bom? Ó, pai, mãe, nós estamos na torcida. Deus abençoa vocês e vai continuar abençoando. E esse filho lindo que vocês têm também, tá bom? E a gente faz o apelo aí, né, Silvia? Para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Matheus, um hotel, um amigo, qualquer pessoa, entrar em contato com a família, eles estão aqui desesperados, né, papai? O papai está aqui também, angustiado, né? Ele foi visto a última vez na Avenida Central do Jardim Nova Esperança. Ok, Fred. Próximo a um posto de gasolina. Foi a informação que a gente tem do último local que ele foi visto. Pois é, e qualquer pessoa que tiver informação, os telefones estão na tela aí, viu? Pode entrar em contato, pelo amor de Deus, vamos ajudar essa família e quem sabe amanhã a gente dá a notícia aí do Matheus voltando para casa, né, Silvia? Aleluia, glória a Deus. Volta para casa, meu filho. Eu mesmo faço questão de te ajudar pessoalmente. E você vai ver o tanto que é mais fácil a gente lidar com essas coisas ruins da vida. Obrigada, mãe. Obrigada, pai, pela participação. E, Fred, obrigada pela sensibilidade. E, Fred, obrigada.